Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui em primeira mão, direto do Aulas na Web, a correção da prova do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná, como eu digo em sala, aplicado domingo, agora dia 3 de setembro. Estou aqui com o caderno 1 e o caderno 2. Estou com os dois. Me mandaram, muito obrigado, Michele, obrigado, Leonice, que mandaram os cadernos. Como o 1 chegou antes, muito obrigado, mas tanto faz, na verdade, tanto faz. Então, caderno 1, questão número 11, diz o seguinte. Considere a planilha abaixo do aplicativo LibreOffice Calc, versão 5272, em português. Muito bem, tem uma tabelinha lá. Eu não vou mostrar a tabela por questões óbvias. E dá trabalho de ditar. Não precisa, todo mundo fez a prova, sabe a tabela. Diz assim, é necessário fazer a soma de todos os eleitores aptos da coluna E, de E2 até E5, e colocar o resultado na célula E6. E fazer o mesmo para os cancelados da coluna F e o suspenso da coluna G, colocando os resultados em F6 e G6, respectivamente. Para fazer isso, um técnico deve selecionar a célula E6 e digitar. Ai, FCC, muito obrigado, hein? Diz assim, na letra A. Escreveram o sinal de igual e depois selecionaram os valores de E2 até E5, pressionaram Enter, depois arrastaram do E6 para F6 e G6. Mas igual o quê, velho? Não tem a fórmula, era só o sinal de igual perdido. Então, letra A é bobagem. Estamos corrigindo a prova 1, só lembrando, hein? Letra B diz assim, eu avisei que a banca de vez em quando muda o nome da função para tentar derrubar as pessoas. A banca chamou a função de somar, igual somar da E2 até E5. Daí manda arrastar depois para F e para G. Claro, se tivesse a palavra soma escrita certa, ok, seria isso, mas somar não é o caso. Letra B caiu fora. Letra C, eu avisei do ponto e vírgula, igual soma E2 ponto e vírgula E5. Não é ponto e vírgula, cabeça de bagre. E2, dois pontos E5, é da E2 até E5, não só os dois. Demanda teclar Enter e depois arrastar. Mentira, se tivesse dois pontos seria a letra C. Letra D, se digita o sinal de igual e após selecionar os valores de E2 até E5, pressiona o botão direito do mouse, escolhe a função somar. Mas que fixação com somar, velho? Que fixação com somar? Depois arrasta para F6. Não, não, nada disso. A função é somar, não é somar. E a letra E, que é a nossa resposta para o caderno 1, questão 11, diz assim. Igual soma E2, dois pontos E5 e pressionar a tecla Enter. Selecionar a célula F6, digitar igual soma F2 até F6, desculpa, até F5 e pressionar a tecla Enter. E depois seleciona a célula G6, escreve igual soma G2, dois pontos G5 e aperta Enter. Então, dá trabalho, dá, mas é a maneira correta. Se não fosse aquela bobagem da palavra somar, teríamos aí mais uma certa. Então, questão 11, letra E, gabarito correto da banca, prova número 1. Questão 12. Um usuário está utilizando o navegador. Daí diz assim. Letra A, Google Chrome em português. E daí o cara digita na linha de endereço, Chrome, dois pontos, barra, barra, configurações. Já derrubou a questão. Por mais que o Chrome esteja em português, ou em chinês, ou em russo, ou em grego, não interessa, os comandos sempre são em inglês. Mesmo, e não é configurações, né? Seriam settings. Então, cuide. Não vá na onda da banca. A banca mistura a língua portuguesa, porque sabe que o Chrome está em português. A interface está em português, mas os comandos estão em inglês. Então, letra A cai fora. Letra B, Google Chrome em português, editou na linha de comando, Chrome, dois pontos, barra, barra, history. Para ter acesso ao serviço de limpar os dados. Perfeito. Para ter acesso ao serviço de limpar. Ele não vai limpar diretamente. Ele tem acesso à configuração de limpeza. Não só do histórico, mas de vários dados, como diz aqui, cache, cookie e outras coisas. Então, letra B está ganhando na 12. Letra C, Google Chrome em português, editou na linha de endereços, Chrome, dois pontos, barra, barra, maps, para ter acesso ao Google Maps. Claro que não. Da onde que a banca tira isso, velho? Porque Google Maps não é por aqui que faz acesso. Então, bobagem da grande. Letra D, Mozilla Firefox em português, e pressionou o Ctrl H para limpar os dados. Mentira, ele não limpa os dados. Ele mostra os dados de navegação. Cuidado que é uma pegadinha boa e simples, hein? Finalmente, letra E. Mozilla Firefox em português. Editou a linha de endereço. Mozilla, barra, preferências. Já matou a questão. Não é barra, preferências. Seria dois pontos, barra, barra. E não barra direto. Não é uma pasta. Então, já matou a questão a letra E. Então, claro, na questão 12. Letra B, Chrome, dois pontos, barra, barra, history. Lembrando que estamos com o caderno 1, hein? Treze, a última. Um tipo sofisticado de alguma coisa, programa automático de computador projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros, vem infectando sigilosamente centenas de computadores e governos por toda a Europa e Estados Unidos, em um dos mais complexos programas de espionagem cibernética descobertos até hoje. Vários pesquisadores em segurança e funcionários da área de inteligência ocidentais dizem acreditar que o malware, conhecido como Turla, é um programa espião que está sendo vinculado a uma enorme operação previamente conhecida de espionagem cibernética mundial, apelidada de outubro vermelho, e cujo alvo eram redes de pesquisa nuclear, diplomática e militar. Essas constatações se baseiam na análise de táticas empregadas pelos hackers, bem como nos indicadores técnicos em relatos das vítimas que eram o seu alvo. Só que diz no canto lá aqui embaixo, adaptado de uma página lá de um portal de notícias de 2014, guarde bem isso, com base nas características descritas do malware, a lacuna do texto é corretamente preenchida por, eu avisei na revisão de véspera do sábado, com relação a palavra ransomware, mas o ransomware aconteceu em junho de 2017 e não em 2014, só que a banca inteligentemente te deu a resposta na linha 1, 2, 3, 4, 5, na linha 5, Turla é um programa espião, se lê um programa espião, obviamente letra C, spyware, ou seja, extremamente dada a questão, muita gente ia marcar ransomware, porque foi uma ameaça que aconteceu em 2017, recente, eu avisei na revisão de véspera que a banca poderia cobrar isso, mas a banca inteligentemente misturou os assuntos, para quem não leu o rodapé onde diz 2014 e dançou, então, spyware letra C, certo? Extremamente simples essa prova, bem dentro do esperado, o FCC colocou aí, como sempre, alternativas que não tinham nada a ver, eu sempre digo em sala, das 5, 1 não tem nada a ver com nada mesmo, sobram 4, 25% de chance, e uma delas é, não dá para arrancar fora, porque deve ter bobagem, grafia errônea, língua misturada, inglês com português, então sobram 3, 33% de chance, dessas 3, aquela velha frase, duas tem quase ligação uma com outra, uma letrinha que muda, um ponto e vírgula, um dois pontos, e essa terceira fica ali sobrando, então se desce para duas, 50-50, e Deus tem que pensar, analise o enunciado de novo inteiro, do começo ao fim, é geralmente no enunciado, como foi o caso dessa 13, que os caras dão a resposta, certo? Então, só recapitulando, o gabarito ficou letra E, na 11, estamos vendo, caderno 1, né? Letra E, depois letra B, e finalmente letra C, certo? Caderno 1, prova de técnico judiciário, assistente administrativo, do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná, certo, meus amigos? Então, já sabem, eu estava torcendo para vocês, saberiam, sabia, tinha certeza que fizeriam bem nessa prova, e realmente foram. Então, fico à disposição, o e-mail está aqui embaixo, para quem tiver dúvida, é só escrever. Grande abraço, fui!